Para um mundo mais justo para os doentes oncológicos, parece-me que as coisas importantes começam num acesso rápido ao diagnóstico e à terapêutica, através dos cuidados de saúde primários, que possam rapidamente referenciar o doente para uma instituição especializada para tratar a sua doença e que esta articulação não se esgote nesta fase inicial da doença, mas antes de mantenha ao longo da doença e sempre que o doente puder voltar a ser seguido na proximidade, ou seja, inclusive no que diz respeito aos medicamentos, possam chegar facilmente ao doente, por exemplo, através das suas farmácias, permitindo uma vida mais fácil, mais simples para quem já tem uma doença tão complicada.